Deu branco nas provas? Chegou sua hora de usar o Power Memory! Você gostaria de ganhar mais dinheiro? Aumentar sua inteligência e impressionar todo mundo? Tudo isso é possível com Power Memory para concursos e exames. Nosso campeão de vendas e o curso de memorização mais utilizado no Brasil. Usando técnicas inéditas e comprovadas por campeões mundiais em memorização, você vai aprender em minutos o que antes levava horas. Garantimos que você vai experimentar um aumento de pelo menos 500% na capacidade de sua memória. Reduza seu tempo de estudo em 85%. Junte-se a milhares de pessoas que já experimentaram este curso revolucionário com resultados espantosos. Aprenda a assimilar informações sobre extrema pressão de tempo. Como memorizar textos complexos numa velocidade supersônica. Como aumentar incrivelmente sua capacidade de concentração. Ligue agora e comece a aprender em minutos o que antes levava horas. E mais, você vai ganhar inteiramente grátis o incrível programa Tempestade Mental. Ganhe também o curso Show de Memória, onde você vai aprender os truques mentais que Robert usa em seus shows ao vivo. Saiba como memorizar a sequência de 10 baralhos de cartas, números com milhares de dígitos e outras façanhas incríveis. E ganhe também este super bônus, como passar em concursos públicos, que vai lhe ensinar a memorizar textos jurídicos maciços em uma fração de seu tempo. Ligue agora mesmo e ganhe também dois aplicativos gratuitos. Aplicativo de mapeamento mental para destilar textos enormes. E o aplicativo Learn by Heart, para memorizar textos palavra por palavra. Memorize a Bíblia, poemas e até livros inteiros. Não fique para trás. Comece agora mesmo a aproveitar essas espantosas técnicas. Com Power Memory para concursos e exames, você vai superar suas barreiras de aprendizagem. Música Música Amém.